Sequência Gebão Eu sou o cara que tem mais sorte no mundo Azar de quem perdeu, agora sou eu Quem vai te queimar no meu corpo E amanhã vai ter de novo E às nove da manhã, quando você acorda E se pergunta como foi, como é A gente só saiu pra jantar e foi ficando É que a gente só saiu pra jantar e foi ficando A gente saiu e ficou pro café Resenha, bora Gebão Pela luz do sol que me ilumina Não existe nada mais que me fascina Do que te ver chegar O pé de bronzeada e a boca vermelha Esse sorrisão de orelha a orelha vai me faltando ar Se esse sorriso for pra mim, eu sou o cara Que tem mais sorte no mundo Azar de quem perdeu, agora sou eu Quem vai me queimar no teu fogo E amanhã vai ter de novo E às nove da manhã, quando você acorda E se pergunta como foi, como é A gente só saiu pra jantar e foi ficando A gente só saiu pra jantar e foi ficando A gente saiu Aí Marquinho E ficou pro café Ê galera Ê galera Seqüência Gebão Pega as suas coisas e vem morar Na minha vida Tu tem cara De tudo que eu sonhei Quero ser feliz contigo Quero ser teu homo amigo Tu tens tudo Que eu procurei Mas olha nós Às vezes tropeçamos E há dias E quase caímos Olha nós Nós somos humanos Sorrimos Mas também choramos Eu quero que tudo Seja como antes Nossas mãos No mesmo volante Em direção Em direção Em direção A lua Pegue as suas coisas e vem morar Na minha vida E sai o doido ao vivo Tu tem cara De tudo que eu sonhei Quero ser feliz contigo Chefe de tudo que eu sonhei Como amigo Tudo tem tudo Eu sempre procurei Mas olha nós Mas olha nós Seja como antes Seja como antes Nossas mãos No mesmo volante Em direção Em direção De de hoje De hoje E o que De hoje Que o que O que A O que O que Enxate o copo, beba comigo Enxate o copo, beba com o Charlinho de A Sequência Gebão No trânsito parado, eu dentro do meu carro Fiquei admirado, quando olhei pro lado E encarei aqueles olhos lindos que me enfeitiçou Parecia um sonho, cena de novela Eu abaixei o vidro, pra falar com ela O sinal abriu, ela acelerou, embora foi Na avenida estou perdido, procurando encontrar Naqueles olhos que fizeram meu coração se apaixonar Cumprido do amor, me acertou Vou procurar, em cada rosa o teu olhar Em cada esquina, em cada sinal Eu vou, em busca desse amor Quando encontrar Vou falar desse amor que eu senti Foi como um tiro a força da paixão Deixou você em mim Deixou você em mim No trânsito parado, eu dentro do meu carro Fiquei admirado, quando olhei pro lado Encarei aqueles olhos lindos que me enfeitiçou Parecia um sonho, cena de novela Eu abaixei o vidro, pra falar com ela O sinal abriu, ela acelerou, embora foi Na avenida estou perdido, procurando encontrar Aqueles olhos que fizeram meu coração se apaixonar Cumprido do amor, me acertou Vou procurar, em cada rosto o teu olhar Em cada esquina, em cada sinal Eu vou, em busca desse amor Quando encontrar, falar do amor Que eu senti Foi como um tiro a força da paixão Deixou você em mim Deixou você em mim Gosto de ouvir sua voz Dizendo coisas Adoro ficar do teu lado Sentir teu perfume Teus beijos, só se eu me aceito Jamais me abandone Te quero pra sempre a meu lado Amor, não me deixe Não pense, não quero Jamais te perder Quando eu durmo sozinho Sonho com você O melhor presente do mundo Foi ter te encontrado Se me deito na cama Sem o teu amor Me sinto carente Sem o teu calor Me bate o vazio Como se faltasse um pedaço Sequência de pão Um pedaço do meu coração Deu cheio Polição do travesseiro Deu beijo Que adorça a minha boca Toda vez que a gente faz amor E você vai embora Dói, dói, dói Dói, dói Me mata O sonso em teu ouvido Mas falta O toque de suas mãos Sem você eu sou metade Da metade desse coração Dói, 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 dói Charlinho Dias Não pense, não quero Jamais te perder Quando eu durmo sozinho Sonho com você O melhor presente do mundo Foi ter te encontrado Se, 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 se me deito Na cama Sinto o teu amor Me sinto carente Sem o teu calor Me bate o vazio Como se faltasse um pedaço Um pedaço do meu coração Deu cheio Polição do travesseiro Deu beijo Que adorça a minha boca Toda vez que a gente faz amor E você vai embora Dói, dói, dói Dói, dói Me mata Sussurra em meu ouvido Faz falta O toque de suas mãos Sem você eu sou metade Da metade desse coração Dói, 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 dói Dói Dói, dói, dói Dói, dói, dói Uh, 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 uh Uh, 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 uh Essa aqui, Givão Deixa eu tomar uma aqui Deixa eu tomar uma aqui Vá lá Para Givão Gravações É mais Qualidade Sequência Givão As vezes bate uma saudade, quero te ver Quando estou aqui sozinho, preciso de você No escuro do meu quarto, eu tenho a impressão Que você está aqui, mas sou só uma ilusão Você me namora, sempre às escondidas Me fica dizendo, pra tuas amigas Que Charlinho é um cara legal, mas sou apenas um amigo Você não se preocupa, se quer algo sério Sempre me faz de bobo, mas sou te dizer Se tu me judiar, você vai me perder Tá ligado hein? Não tá me fazendo bem, não tô certo em fazer isso Colocando o futuro de alguém que não é meu Em risco Você poderia estar bem melhor Meu relacionamento foi eu ser de outra Parte dessa culpa é d'égua que ligou pra mim E a pior parte vai ser minha Por não resistir Parte dessa culpa é d'égua que ligou pra mim E a pior parte vai ser minha E a pior parte vai ser minha Por não resistir Leide Não é meu Em risco Você poderia estar bem melhor No melhor bar São Luís tem Meio buracaso Conhecer alguém mais não Vou te prender mais não O erro O erro É que eu ainda sou A falha desse relacionamento Foi eu ser das outras Parte dessa culpa é d'égua que ligou pra mim E a pior parte vai ser minha Por não resistir Parte dessa culpa é d'égua que ligou pra mim Mas, Lady Por não resistir Quem gostou aplaude, quem não gostou aplaude também Quando me perdi Você apareceu E fazendo rir Do que aconteceu Eu de medo olhei Tudo ao meu redor Só assim cheguei Agora eu tô melhor Você é a escada da minha subida Você é o amor Da minha vida Eu abri de olhos Pra amanhecer Verdades que me leva A viver Você é a espera Da janela A ave que vem de longe Tão bela A esperança que há de calor Você é a tradução do que é Amor Do que é o amor Do que é o amor Jesus Cristo Seguência Seguência A encontrar A encontrar Da mesma forma que eu Desejei Desejei encontrar Com alguém como eu Que pudesse querer E pudesse me amar Se eu te perder Literalmente eu vou pirar Se um dia você me deixar Literalmente eu vou pirar Se um dia você me deixar Literalmente Caiu play Se um dia você me deixar Literalmente eu vou pirar Se um dia você me deixar Se um dia você me deixar Deu seu a forma pra ti De um dia a encontrar De um dia a encontrar Da mesma forma que eu Desejei encontrar Marcos O alguém como tu Como tu Que pudesse querer Que pudesse me amar Se eu te perder Quero ver Literalmente L&D Produções Literalmente eu vou pirar Se um dia você me deixar Literalmente eu vou pirar Se um dia você me deixar Literalmente eu vou pirar Literalmente eu vou pirar Se um dia você me deixar Bom gravações Literalmente eu vou pirar Se um dia você me deixar Se um dia você me deixar Literalmente eu vou pirar Se um dia você me deixar Se um dia você me deixar Pacheco Pacheco de Galeto Pacheco de Galeto Turval e a Galinha Caipira Parabéns Parabéns Pit Day Pit Day Pit Day De Carlos Drinks Uma salve de palma a Carlos Drinks Galera Seguência Gebão Seguência Gebão Não vou ficar até o amanhecer De cara amarrada brigando com você Tô na outra praia Tô na outra praia Mudei de opinião O amor é coisa boa Se pros dois sem solução Se vier Venha sorrindo Me conquistar Me pertencer Não vou ficar fingindo Não vou ficar fingindo Eu aceito tudo de você Dessa vez tenho razão De não querer Voltar atrás Você passou dos limites O teu ciúme foi demais O amor é perigoso Pra quem só quer guerrear É ama poderosa Na mão de quem não sabe amar Jogo de orgulho Nada a ver Entende tudo Pode crer Pra se ter paz com o amor Os dois tem que ceder Jogo de orgulho Jogo de orgulho Nada a ver Entende tudo Pode crer Pra se ter paz com o amor Os dois tem que ceder Não vou ficar até o amanhecer De cara amarrada Chama Chama Uh Parabéns Parabéns Com a bolsa da Chanel no braço E uma sacolinha de supermercado Com doce cabana no pé Ou até mesmo com chinelo remenda Com mais de um milhão de seguidores Ou mais ou menos com minha cidadania no bairro Ai 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 Eu ia te coisar Do mesmo jeito Falando feitemente umas três línguas Ou cheia de sotaque do interior Acordando um sorriso com bom dia Ou com a cara fechada de um mau amor Risoto, camarão e vinho tinto Ou um drogão que vende brinde o refri Não mudaria o que eu sinto por ti O ganhador da noteria Achando que tem sorte E sou tudo, sou eu Sete bilhões de pessoas no mundo Você fez escolher Escolher E sobre ser feliz Te amar foi a melhor coisa que eu fiz Sequência Gebão Sequência Gebão E sobre o amor Só tem uma coisa a dizer Que é você Com a bolsa da Chanel no braço E uma sacolinha de supermercado Com doce cabana no pé E até mesmo com a vaiana remendada Com mais de um milhão de seguidores Mais ou menos conhecida aí no bairro Eu ia te amar do mesmo jeito Falando feitemente umas três línguas Ou cheia de sotaque do interior Acordando com um sorriso com bom dia Ou com a cara fechada de um mau amor Risoto, camarão e vinho tinto Ou um drogão que vende brinde e um refri Lá no cabeça Não mudarei o que eu sinto por ti E o ganhador da noteria Achando que tem sorte E sou tudo, sou eu Sete bilhões de pessoas Ai! Você fez escolher Escolher E sobre ser feliz Quero ouvir, quero ouvir Vai! Vai! Te amar! Que eu vi E sobre o amor só tem uma coisa a dizer Caiu o play! Você! E sobre o amor só tem uma coisa a dizer Você! E sobre o amor só tem uma coisa a dizer Você! Vem comigo, vem comigo! Vem comigo, vem comigo! Na pista ainda tem cavalo correndo O litro de dré já foi o terceiro Tá tudo rolando, tô pra lá de ver Vou curando área pra ligar pra essa égua Eu sabendo que ela não vai atender Vou na vaquejada, mas com a mente nela Vou vagueiro pra sofrer Chorei Na vaquejada eu chorei Quando tocou Charlinho Dias eu lembrei Chorei, 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 chorei Saudades da minha jumenta eu chorei Na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música eu lembrei Chorei, 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 chorei Saudades da minha morena eu chorei Duval, acessórios, Duval, acessórios Estourado! Cinco da manhã o dia amanhecendo Na pista ainda tem cavalo correndo O litro de dré já foi o terceiro Tá tudo rolando, tô pra lá de ver Vou curando área pra ligar pra essa égua Vou ligar pra ela Vou ligar pra ela Tendo que ela não vai atender Tô na vaquejada, com a mente nela, galera Vou vaqueiro pra sofrer Chorei Na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música eu lembrei Chorei, 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 chorei Saudades da minha morena eu chorei Um abraço a galera de Rosário Inclusive Rosimeire, meu amor Cada cidade que passa eu deixo uma namorada É verdade Ô rapaz Quer dizer, eu tenho uma namorada, né? É verdade Enxateu copo Beba comigo Enxateu copo Beba com Charlinho Dias Vamos nessa, galera No princípio foi apenas fantasia Uma noite de verão Essa noite que a gente sai pra rua Procurando distração Nesse dia que a gente sente falta De um carinho pra sonhar O amor está na pele E a música no ar Os sonhos e desejos enganando a solidão De repente você veio tão bonita E chamou minha atenção Do teu jeito, teu perfume, teu sorriso Disparou meu coração Eu queria dominar o sentimento Mas não posso me conter As coisas acontecem quando tem que acontecer E a mágica do amor nasceu quando eu amei você Meu mundo mudou O tempo parou Você tomou conta do meu coração Foi tanto amor que meu sonho acordou De volta pra vida O tempo passou Você me deixou Parece que a vida não quer mais viver Porque a noite mais linda do mundo Vive com você Seguência Jebão Seguência Jebão Só dá uma puxada, eu te ligo Mais uma, mais uma Vamos lá One, two, three, four Nada se compara ao nosso amor É loucura que baila no ar Há demais que o fogo da paixão E a gente que se entrega, se deita, se ama Nos envolve um prazer tão gostoso Nenhum de nós nega fogo, não Tudo acontece nesse amor A malícia que nasce do olhar Tudo incendeia com calor Tudo incendeia com calor Do meu corpo Que chama, encontro teu corpo E fazemos de um jeito tão louco Amor Me beija Vem mais uma vez me amar Vem ficar perto de mim Seu amor me faz feliz Vem fazer viajar Que entra em transe e frenesi Tem mesmo toda a água do mar Vai ser bastante pra pagar Esse vulcão que charme em ti Provoca a irrupção em mim Copiar e colar na loja Preciso tanto conversar Falar de tudo o que aconteceu comigo Diz então, pode falar O que aconteceu que te deixou Tão deprimido É sempre bom desabafar Lembra Daquela mina que um dia eu te apresentei O que que fez? Ficamos juntos um momento e eu me apaixonei Tudo bem Carlinho Segla Ela foi embora Sem mais de menos de que eu tô ouvindo Dizer que ela chora Se algum amigo perguntar por mim Não fica assim, não chora Aposto que ela um dia vai contar Meu Deus, mas que demora Mais um pouquinho vou pirar Eu já nem sei quem eu sou Ah, que saudade daquela Eita, bocão O que que eu notei? Petiscos da Julie Seguência Jebão Peço perdão Eu não fiz Foi sem querer o que fiz Não tive tal pretensão De amudecer teu olhar Sem querer magoar Vou ver o frágil coração Só não posso te esquecer Pois você é a luz Que me conduz aonde for Carlinho Segla Se me quiser perdoar Com prazer vou te levar Nosso pressumo do amor Tá me dando calafrio Vem pensar na solidão Esse amor é feito lindo Nego Vascaíno E na via madrugada Chega pra me dominar Vem a lua iluminada E a mim diz o meu sonho Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Quem gostou aplaude Quem não gostou aplaude também O que você acamin organizations Ih.. Se inscreva no canal Dici a todos Se inscrever no canal Um filme para você Oh, 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 oh Oh, 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 oh Isso quCTINOS A CIDADE NO BRASIL 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 As promessas que fizemos Os bacuri que não fizemos A casa que não construí Como eu vou fazer? Eu quero saber, saber A CIDADE NO BRASIL Parabéns, Carlos Trinques Parabéns, que Deus te abençoe CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL SINGVAL SINGUA BAILE SINGUA BAILE SINGUA BAILE SINGUA BAILE I brasile스트 prison Por que me lembro de minha vida Porque se você quiser, pode ser ele Eu não acredito em que eu mostro Olá, Máfia! A minha barbearia A minha barbearia Eu comecei a me dar A minha barbearia Eu comecei a me dar A minha barbearia Eu comecei a me dar A minha barbearia A minha barbearia Eu comecei a me dar Eu comecei a me dar Eu comecei a me dar Eu vou roubar Eu vou roubar Quero logo ser julgado e sim do voo estourado Eu comecei a me dar 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 Tenha dó, venha por favor, tô querendo alguém como você aqui Pra me abraçar, me beijar, me fazer feliz como eu sempre quis Você é minha paixão, Galento Pacheco Não é doido? E não vê, Duval O dia se passa, apaixonado eu tô A lua que vem, traga ela por favor Minha joia rara, meu pedaço do céu Fica com o Zezé, insônia acordado Tudo bem, e não O meu amor Vira Vem de vacio, querendo agradável Não aceita esse tiojeito Vem de vacio, querendo agradável Amor Vira um pequeno pra ti Põe na minha boca, minha Depois senti vacio, querendo agradável Não aceita esse teu jeito de querer me amar Só não aceita se tem jeito de querer me amar Não aceita se tem jeito de querer me amar Tchau, vai!